Obrigado, é um prazer enorme que ele falar, mas eu ouço a palavra mais uma vez para viver cumprimentar aqui as profissões de escola municipal O Piquet, o Piquet, para aquele escritor francês, escreveu o livro O Capital do Certo do Último É um óleo que discuta acerca de desigualdade em todos os tempos começa o livro, o estudo da desigualdade e traz até o livro Os Dias de Ouro Ele falou o seguinte, que não há na história da humanidade nenhum país, especialmente os tempos modernos que esses dados são mais observados, que tenha se tornado potência sem antes ter vencido a questão da educação A educação, ela inclusive, sobretudo, ela faz com que as pessoas apertam a preservar melhor o meio ambiente porque elas sabem as razões pelas quais elas devem preservar o meio ambiente Não fica aquela dúvida abstrata, por que eu tenho que preservar o meio ambiente? No entanto, em regiões de baixo nível cultural, baixo nível de educação formal ou até educação familiar é comum que se encontram agressões mais irresponsáveis ao meio ambiente mas evidente, criminosos que existem em todas as classes sociais e também em níveis de conhecimento e é fato que pessoas de alta performance intelectual também agrimem o meio ambiente A gente sabe, por exemplo, com relação ao meio ambiente humano que o Hitler, ele foi eleito Tinha os cientistas que ajudavam ele a construir equipamentos para matar pessoas de sério médio que ajudavam o Hitler a fazer experiências extremamente agressivas e recorradas do ser humano tinham técnicos, enfermeiros, juristas, tinham de tudo da pessoa mundial, padrão de conhecimento para ajudar o Hitler mas faltava a questão da humanidade, do respeito e a questão ambiental, ela tem muito da questão do respeito ao meio ambiente e o respeito às outras pessoas eu falei aqui na abertura, acerca das leis da natureza a natureza, ela tem leis muito definidas e são ameadas quando alguém fala para o OCEA, que é a lei da gravidade quando você vê, por exemplo, uma reação química que ela é reversível você, nas CMTVs, quando só é natural, temperatura e pressão aí existe uma forma que a reação química acontece se você tem uma reação reversível e você altera a pressão de um lado ou altera a temperatura, a concentração de produto ou de reagente, ela se altera então, por quê? porque as leis da natureza, elas são muito claras, elas são muito definidas e elas são rigorosamente seguidas para vocês terem uma ideia da precisão dessas reações se você for estudar, por exemplo, a física do OCEA, você for observar que toda ela é baseada na probabilidade que acontece das reações se você tiver tal evento, tal reação, se você lançar um núcleo, um núcleo de um átomo sobre o impacto na posição tal, aquilo ali gera já se sabe qual a reação que vai se dar e é por isso, por exemplo, que a gente tem exames médicos baseados no tratamento com a física nuclear você tem tratamento, inclusive, radiação de alimentos, preserva os alimentos pode ser muito utilizado na questão da agricultura, sociedade que tem um pouco de rejeição a questão nuclear é uma forma que foi apresentada, a energia nuclear no mundo e agora, o Adiviano vem dessa possibilidade de uso, mais uma vez, da bomba atômica radiação é um pouco mais de rejeição mas o raio-x são os estudos nucleares e tem outros benefícios que a geração de energia nuclear, uma geração de energia limpa e eu estou dizendo para mostrar que a reação nuclear é tão previsível que as pessoas conseguem projetar desde o equipamento de raio-x, muito pobre, por emissão de pósio, pronto, para diagnosticar mais aqui no olho tratamento da área nuclear, consegue construir usinas nucleares e até um artefato nuclear então, por quê? Porque a lei está muito claramente seguida e a natureza, ela não altera a sua lei por conta da nossa reação então, se nós mudarmos o nosso comportamento com a natureza a natureza, ela vai continuar seguindo as leis dela que são extremamente vigorosas, conhecidas de ser humano se, por exemplo, lá quando ele estuda o ensino médio a gente vê lá o equilíbrio que há quando você mistura gelo e água quente e você consegue prever a temperatura final do resultado daquela mistura sabe, por exemplo, que existe lá o calor específico, o calor latente enfim, você sabe de tudo isso e você consegue calcular tudo então, isso é porque a natureza é precisa se você testar, se não funciona é bom que nós reivindemos isso para saber que se nós interferimos na natureza as leis da natureza vão continuar vigendo e nós vamos ter as reações da natureza àquela ação que nós tivemos o grande problema do ser humano o nosso problema não é o que fazemos com a natureza a natureza não tem nenhum problema se nós a agredirmos intensamente ela vai dar espirro ela vai tossir ela vai fazer um monte de coisa que vai expelir o seu problema o problema todo é se a gente vai suportar o espirro da natureza se nós vamos suportar a tosse da natureza porque ela vai restabelecer o seu equilíbrio ela vai dar o jeito dela seja com chuvas fortes com ventos fortes com surgimento de desertos seja com aquecimento e descongelamento de geleira e aí a natureza vai subir o nível dos mares a natureza, ela não tem problema algum maior do que o nosso o problema que ela tem ela em um espaço de tempo que ela existe e a gente sabe que a natureza ela está aqui há muitos anos tudo chegou primeiro que nós inclusive os animais e a prontos mares e por aí e por aí dentro dessa concepção a gente sabe que é melhor seja um pouco ou um tipo como nós falamos antes a gente se adaptar ao bom uso da natureza por exemplo nas grandes cidades isso nosso país tem um severo problema acerca disso nós temos um gravíssimo problema que é a questão do esforo lá no Rio de Janeiro nós temos 267 rios todos eles poluídos é muito triste eu tenho que dizer isso para você mas é a realidade nós temos uma lagoa lindíssima lá que está poluída poluída porque a terra você joga o esforo e as pessoas constroem existem propostas de tratamento esforo que eu concordo que ela deve existir mesmo como tratamento variativo existem propostas de se construir uma série de coisas mas se de fato nós entender se nós pararmos de jogar esforo nos rios nos rios a natureza ela vai se limpar sozinha mesmo se a gente não parar limpar o tempo parar porque a natureza se limpa a natureza ela se deve enquanto nós não fazemos isso a gente joga os poços no rio eles jogam no mar e aí são bactérias como o mar os peixes se alimentam então bem venciando o mar o que é com o soldado o éssor inclusive e por aí vai é importante nós termos essa visão para nós conhecermos a importância e apoiarmos as iniciativas do poder público quando o poder público propor soluções acerca disso se você por exemplo você aqui talvez muitas pessoas aqui tenham poço em casa digamos que aqui vocês tenham poço em vocês também tem forças em suas casas a força coluna o isolado mas não tem alternativa a gente tem que lançar o pediatra para o lugar mas pelo menos se nós pudermos usar com sabedoria o meio ambiente nós vamos construir um poço que está saindo ou lamentar para que não seja contaminado pela força seria uma das alternativas uma das ações prudenciais que nós poderíamos tomar existem determinados materiais como baterias e outros mas que possuem material pesado são materiais por exemplo uma pilha de uma pilha como é que funciona uma pilha a pilha ela fundamentalmente funciona com uma reação química e a reação química ela é por elementos químicos sejam adequados para produzir aquela reação então existem alguns elementos de bateria que são nocivos ao meio ambiente e as vezes a gente joga em qualquer lugar jogamos aí na parânea avanciagem e aí aquilo vai contaminar o meio ambiente e sabe o que que acontece você ou eu ou qualquer outra pessoa se fizermos isso você pode lançar um material contaminante e quem vai ser contaminado pode ser contaminado você a sua família ou até o imocente não tem a menor ideia que você está contaminando o meio ambiente então quem pode pensar ah eu não moro nessa localidade portanto eu não vou sofrer os efeitos mas alguém vai sofrer os efeitos e se todos nós combinarmos a evitar causar os efeitos a gente a dizer efeitos negativos certamente nós vamos ter um ambiente mais seguro vai ser melhor para todos nós existem várias razões pelas quais o ser humano ele faz o mau uso do meio ambiente e as razões são várias uma delas é o egoísmo ser humano quer conforto não importa custo de que e esse conforto não importa não importa custo de que alguém vai pagar quanto também é uma forma que muita gente danifica o patrimônio público achando que aquilo não é problema dele e quem para você o patrimônio público é o próprio cidadão ou seja ele é um aquilo é pulverizado o efeito na natureza ele é também pulverizado então quando nós tratamos causamos os danos esses danos se envolvam para nós mesmo as vezes o desleixo ah eu acho que não vai acontecer nada ah esse efeito acontece em 100 anos ah esse efeito aqui é muito pequeno essa bateria eu vou lançar a bateria vai não contaminar poucos metros de raio e eu não falo disso eu vou ficar de pé porque eu tenho que me divertir a pessoa então a falta e eu creio ser talvez o mais sério problema é a falta de educação é a falta de conhecimento não é coisa propositária as pessoas isso eu digo é a importância da educação do conhecimento a importância das escolas talvez talvez as escolas talvez não eu posso afirmar e pelo menos na minha avaliação as escolas são os principais agentes da educação ambiental eu vou dizer porquê primeiro ensina para a criança logo no início e ela aprende ao aprender ela não vai se esquecer mais criança costuma ser muito responsável dos conhecimentos que tem dos conceitos que recebe acerca dos riscos que pode aconter mas a criança ela tem uma característica especial a criança enquada qualquer e na maioria das vezes não é incomodada é muito vergonhoso se enquadrar com uma criança uma criança enquadra por exemplo os pais o pai não joga lixo na rua o pai não joga bateria no lixo o pai ou mãe não faz isso o tio não faz aquilo o outro a criança ela tem uma autoridade moral pela sua simplicidade pela sua honestidade porque ela lida com as circunstâncias pela sua falta de pudor em alguns casos éticos daquele pudor ético que de fato é um desdudor antiético que é quando o ser humano usa o termo pudor e ética para deixar de depender aquilo que ele acredita como certo e que vai mudar a vida das pessoas aqui na plateia nós temos um padre representando a igreja católica temos um pastor representando a igreja evangélica devemos ter também outros membros outros religiosos ou pessoas sim religião a pessoa na religião ela aprende lá valores que bom o chão que ela segue e nas religiões geralmente as pessoas tem esse testo do ético que é visto do ponto de vista político que na prática do dia a dia é um pudor ético do valor mais íntimo que é o padre pastor na religião filosófica ele vai de repente com muita clareza muita pureza sem a preocupação do politicamente correta porque ele acredita com base nos fundamentos da bíblia ou das convicções que a pessoa serve então a criança é muito pura então ela é capaz de dizer uma coisa desconfortável de todo mundo e para qualquer um seja essa pessoa que colocou uma autoridade ou uma pessoa mais modesta ou uma pessoa da família que eu sou qualquer que seja a pessoa portanto eu digo aos professores os senhores e senhoras são os heróis desse processo são talvez é a produção que mais bem preserva pode ter influência na preservação do meio ambiente através da conscientização o quadrupe ele é muito reativo o quadrupe faz contas financeiras o quadrupe às vezes coloca os valores financeiros o conforto o economismo e outras coisas mais o lucro na frente daquilo que é melhor para todos ele vê o que é melhor para ele naquele momento então eu encorajo aos professores e professores que invistam mais nas crianças e deixam que elas vão resolver os problemas que os adultos mal educados vêm para casa delas uma coisa interessante é o seguinte alguém pode falar assim ah eu vou cortar uma árvore tá certo e aí eu vou fazer uma terapia eu vou plantar 20 árvores ok eu acredito que você vai fazer isso mas você sabia que uma árvore se você plantar você tem que cuidar dela como se fosse uma criança pelo menos 4 ou 5 anos se não ela morra se você vai arrastar uma árvore vai plantar 20 e cuidar das 20 árvores ao longo de 4 ou 5 anos eu digo que você está fazendo uma boa ação agora se você vai arrastar uma árvore e vai plantar 20 árvores das costas para cada 20 árvores eu vou dizer você está sendo egoísta e fazendo uma terapia para justificar para você mesmo que você destruiu uma árvore que demorou décadas para crescer em cada aquele tamanho causando os benefícios que ela causa ao mesmo cliente e a proteção para trás da poluição portanto não arranca de qualquer jeito portanto não danifique o meio ambiente por qualquer motivo uma coisa interessante também que eu gostaria de destacar é que o desenvolvimento econômico de um país está muito associado a a uso da energia então os países quando eles vão se desenvolver eles demandam muita energia um dos indicadores de desenvolvimento é o consumo de energia e isso é previsível porque se você vai organizar uma ciberúrgica energia caminhão energia escritório energia então o mundo suga energia e existem diversas matrizes energéticas é importante que os pesquisadores e eu digo há uns anos atrás como até o ambientalista era o profeta era visto como o profeta falava e o pessoal não dava a mão de importância alguns eram até o corpo profeta mesmo porque eles tinham o filho o sentimento mas a gente não tinha o atendimento mais da mesma teórico mas era o profeta de algo real ou seja a preservação do meio ambiente com o tempo a ciência começou a mostrar o seu olhar e aqui eu queria chamar a atenção dos cientistas chamar a atenção daqueles que pesquisam daqueles que são portadores do conhecimento a ciência ela não tem religião a ciência ela não tem partido político a ciência ela é cética a ciência ela não tem filosofia a ciência ela tem seus pressupostos o Marx Pedro um dos maiores cientistas que o mundo já conheceu ele escreveu um livro da vocação para a ciência e da vocação para o político e a ciência ela tem seus pressupostos 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 que fizeram os cientistas não passarem de tanta morte pressupostos que fizeram os cientistas serem escravizados pressupostos que fazem muitas vezes cientistas perderem o emprego por falar a verdade e aí eu queria dizer uma mensagem a vós cientistas continue sendo cientistas quando estiverem na cátedra ou quando estiverem com o seu microscópio com a sua pesquisa não se empolguem se distanciem da questão política da questão religiosa e da questão filosófica fale como uma criança em sua honestidade intelectual vocês precisarão de muita energia de muita convicção de muito ânimo de muita motivação para emplacar as suas terras porque geralmente a ciência ela o cientista normalmente ele não se engaja muito na questão política ele também não se engaja muito no mundo empreendedor portanto ele não costuma ter força política e ele não costuma ter força do poder econômico e existem muitos cientistas por serem entregados do poder econômico e eu não estou aqui fazendo uma crítica ao poder econômico que existe do quadro da ciência eles falam o que interessa para o seu patrônio mas eu convido aqueles que escolhem o laboratório do universitário público ou privado e que têm dependência do saber que dependam as questões técnicas relacionadas ao meio ambiente o que for necessário para enfrentar a turbulência política e a turbulência do poder econômico quando isso for necessário eu digo a vocês ter sua pediação quando a ciência impor uma regra e outro poder qualquer impor outro por que eu digo isso? porque de fato as pessoas costumam questionar os religiólogos acerca da ciência e a ciência não tem nenhum problema com a religião primeiro que a ciência não tem fé a religião tem segundo que a religião ela não é cética a ciência é cética a ciência ela erra muitas vezes porque a ciência muda e prova várias vezes negativamente e ela para e a fé ela acredita em algo e normalmente é muito difícil você devolver o religioso a sua fé porque a experiência que ele tem com a sua fé é algo forte e você não vai demover e a ciência não alcança esse assunto a ciência a ciência é capaz de errar e erra de oceanamente a ciência não é santa a ciência é humana a religião ela tem o preço de um corpo de ser santo ser divino a ciência não coisa de homem e que havia algumas grosserias que a ciência já falou e eu falo isso muito espontaneamente eu estou atacando a ciência eu estou falando que a ciência ela é nossa ela tem a cara da gente buscar acertar um dia a ciência disse achava que o mundo era o planeta terra era plano e que a terra era o centro do universo aí tem alguém que falou não a terra não é plana e a terra era uma forma arredondada e alguns religiosos até brincam com os cientistas olham que a bíblia já dizia lá no livro de Isaías que a terra era arredonda enquanto os cientistas diziam que era flanta que a bíblia diz que Deus assenta sobre o globo da terra e do globo é a figura plana ou arredondada então nessa ponto para os religiosos claro apenas isso é uma brincadeira que a ciência não está preocupada em competir com a religião e nem a religião que se presume que é competir com a ciência que são coisas diferentes por outro lado colocou-se o dia a terra no centro do universo aí discutiu-se não mas a terra aí depois tomou o som e aí depois descobriu que o universo não se sabe até hoje o que é o centro dele então eu estou dizendo isso porque o cientista ele é uma pessoa que conhece ele está mais informado acerca do estado da arte do assunto em termos de meio ambiente nós temos muitas coisas importantes que às vezes não são divulgadas na mídia às vezes não é patrocinado pelo sistema financeiro e às vezes o poder político que vive da informação que a sociedade nos passa é desinformado o poder político é importante a gente dizer isso ele não é nós vivemos graças a Deus uma democracia então você não vai pensar que o prefeito dessa cidade faz cirurgia você não vai pensar que o prefeito já vai ser comércio é um camarada que entenda tudo de agricultura acho que a agricultura que ele entende bem que ele foi agricultor como ele disse ele não entende todos os assuntos que a cidade precisa ele precisa de ser ajudado e me parece que acerca do meio ambiente ele é bem ajudado pelos indicadores que ele mostrou aqui depois ele falou para mim agora o técnico da disposição dele então ao que me parece essa cidade São José do Mar é uma referência a um modelo do que de respeito ao aspecto de proteção ao ambiente colégio de lixo então também vocês estão oferecendo o fato de vocês serem referência não quer dizer que vocês não podem melhorar sempre podem melhorar a busca sempre melhorar e aí eu digo rechar mais uma vez nós precisamos de cientistas pesquisadores que sejam firmes e ajudem o poder público porque o poder público normalmente o político alguém pode pensar o político a gente não pode distorcer a imagem do político eu preciso falar isso porque está dentro do contexto de cidade e o contexto do poder público o político tem vocação para a política eu vou usar não as minhas palavras eu vou usar a Maxi Peller para você não reclamar quando ele escreveu o político da vocação para a ciência é detalhe do político a outra metade da vocação para a política olha quando ele falou da vocação para a ciência eu me senti eu falei o Maxi Peller sabe do assunto não é a toa que é o Maxi Peller que conheceu diversas ciências quando ele começou a vocação para a política eu falei olha o cara entende bastante olha que coisas maravilhosas que ele está falando eu confesso com vocês que eu achei tudo que ele é como eu almoço outros dias no tráculo que eu almoço e a cada dia eu forrer no treino mas eu não ligava o que ele comentou em Jesus eu não ligava o direito que o Maxi Peller falou eu só aprendi muita coisa sobre o Deus mas tem uma coisa sobre a vida a oportunidade do Senhor não é o parágrafo do Deus que ele disse assim há um povo nesse dia quem olha no mundo para as circunstâncias e fala assim ah é só um caos tem muita coisa para fazer um monte de coisa errada tem muita coisa de gênero isso aqui também é desorda vamos dizer assim mas ainda assim eu vou fazer algo para melhorar eu vou fazer a minha parte esse disse Maxi Peller não eu devocação para político então o político em geral ele quer servir o próximo ele não quer servir não tome a exceção correta o mal político ele é mal antes de ser político e o bom político ele é bom antes de ser político e o político que é bom ele precisa ser amparado de que forma com informações diga eles o que precisam fazer talvez ele não possa com um fato mágico por exemplo prever e sujeitar ser ao controle natural a democracia de uma câmara ele teria a noite que por sua vez se reporta ao povo todos eles se reportam ao povo mas é importante quando vocês quiserem um lacar alto importante que vocês colocarem no colo do prefeito ou da câmara de vereadores para que se elabore uma lei digam ao povo qual é o fundamento que o povo vai dar uma dissertação aos políticos para fazer eu não acredito que nenhum político goste de tomar uma iniciativa contra a vontade do povo porque ele ter daquele corpo daquele povo ele depende as avaliações dele ele vai ter as futuras eleições ou mesmo durante o governo então é importante a conscientização da sociedade sobre as questões relacionadas ao meio ambiente e que se diga a sociedade isso mas não mais uma vez repito os pesquisadores tem que botar a boca no trombone dar entrevista em rato na televisão fazer palestra na religião de vocês na escola de vocês na associação de moradores de vocês comentar na rua sentar o lado de alguém que conta a história no carro sai falando sai como alguém que é um verdadeiro mensageiro faz a mesma coisa com religião sabe quem é religioso convicto quando religião você é do teu lado para falar da religião dele você fica chateado ele acha que ele está com uma religião boa você vai ficar chateado quer que você vá para a religião dele porque ele acha que é bom ele acha que é bom para você outro dia que eu não estava me sentindo muito bem eu teria um avião eles estavam polidos e aí dois religiosos sentaram do meu lado e eram jovens e eles tinham dificuldade para falar com o outro beijo eles começaram a falar da religião dele para tentar confesso que eu não queria conversar eu não estava me sentindo bem nada a ver com o outro beijo não beijo mas eu vi o esforço daquele rapaz que falava na mim acerca da religião dele foi tão intenso que eu tive que tabular uma conversa pelo menos uma hora duas horas para não ser desagradável deixa o cara falar que é um beijo você tem que aprender o meu beijo deixa o cara falar se você quiser seguir a gente não pode ser doendo o que eu estou falando nisso é para você ser chato também nas coisas que envolvem o meu ambiente seja chato fale para as pessoas faz o meu bebê de outro país acredite eu sei que é certinho que você está falando e chame as pessoas para o debate uma vez alguém reclamou que eu ganhei um presente lá do bebê de outro aí a pessoa foi reclamar assim era uma pessoa que estava com a fé comigo falou assim ah eu vou andar no frente religioso eu olhei para a pessoa e falei assim o cara foi lá na religião dele o cara vai na religião dele lá vamos com o negócio da religião dele lá que é importante para ele para mim para você mas para ele é ele gasta dinheiro dele e me dá ele um presente vou ficar com raiva porque eu ganhei um presente porque você é muito grosseiro para ficar com raiva tem um cara e o cara que está ganhando um presente se o cara não acredita em você não tem problema mas você continua falando que uma hora ele vai pensar vai refletir e alguém uma outra pessoa você vai conscientizando a maioria precisa ser bem formada de uma sociedade bem formada e lá no Rio de Janeiro eu sou secretário de conservação e meio ambiente então eu entro em locais que as pessoas apontam armas para mim entendeu outro dia eu entendi um fuzil da polícia eu não sabia que era para entrar na parede aí mais à frente era um bandido mostrando arma para mim então eu entro em lugares assim e eu vejo que às vezes eu não vendo as pessoas que moram lá porque a informação não chega mas existem muitas pessoas simples que moram no local assim tem baixa estrutural mas tem uma consciência ambiental muito boa se esticar as pessoas aprendem olha vou te falar uma coisa eu já fui chamado de ser mediônica então eu posso falar como ser mediônica alguém já disse que eu falo da outra letagem do ser mediônica completa mas teve um que me falou que eu tenho outro lado gênio eu não tenho a menor ideia é como diz o onda de economista bota o pé microondas e a cabeça no congelador na média eu sou o cara normal tá certo? então eu diria o seguinte é importante nós termos essa missão de ser pessoas que propagamos essa ideia porque você pode até dizer que a pessoa não tem formação formal mas uma coisa que eu vou dizer pra vocês olha um dos piores erros que a humanidade pode cometer um ser humano pode cometer sabe qual é? subestimar inteligência do Deus a pessoa pode não ter informação pode não ter conhecimento formal mas inteligência pode acreditar as pessoas tem tem um bilhão de neurônios sinapses ligações entre neurônios cérebro da pessoa e como é que funciona sei lá nem os cientistas especializados em cifrar o cérebro direito como é que eu vou decimbrar o que está na cabeça de uma pessoa reações elétricas raciocínio direto então se disser a pessoa olha presente o meu ambiente por causa disso ela vai saber mesmo as pessoas mais modestas bem para finalizar eu queria dizer alguma coisa para vocês ande a pé e de bicicleta quando você puder a sua saúde vai agradecer o seu doce vai agradecer e o meu ambiente vai agradecer o Brasil vai ser o Rio de Janeiro está no Rio de Janeiro Brasil vai ser já bem pelo sítio o maior evento internacional é o transporte sustentável sustentabilidade incentivo de uso a reciclagem recicla incentiva as pessoas a reciclar se você não gosta de reciclar fique tranquilo há alguém por perto que ganha dinheiro com reciclagem dá o lixo para ele dá o que você puder dar para ele porque ele vai ganhar dinheiro a reciclar protege o meu ambiente quando você recicla papel você deixa de atacar quando você recicla papel você deixa de ser necessário para desportar o lixo você deixa de agredir o meu ambiente tá já estou usando papel e estou usando produto químico reciclo papel material metálico evite usar material não biodegradável evite consumo esse ciclo de água e dê referência a fontes de energia renovável é claro é claro que eu não farei tudo o que eu tinha que falar eu nem saberia falar tudo o que eu precisaria falar eu sei que muitas pessoas vão falar depois de mim e essas pessoas que falam depois de mim com certeza sabem muito mais eu diria o seguinte uma vez tinham dois índios no estado de Deus e eles estavam conversando entre eles por sinal de fumaça aí um deles viu o lançamento de um foguês dos mais poderosos dos Estados Unidos e formou-se um grande cogumelo de fumaça aí um índio falou para o outro assim eu queria ter um fato daquilo é a mesma coisa que eu queria para vocês chamar uma palavra depois de mim certamente se preparar eu queria falar aceito a palavra muito bem